O jejum será decretado aqui em Jezreel. E o que a rainha pretende como uma prática do povo israelita? Ela quer se vingar de mim. Acertei tudo com os ancianos nobres e paguei duas testemunhas. Esses homens blasfemaram contra Deus e o rei. O conselho decidirá se esses homens devem ou não ser apedrejados. Jezabel, Últimas Semanas. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.